Todos os olhos na Liga dos Campeões, todos os olhos na Juve. O confronto entre o time de Turim e o Real Madrid é o centro das atenções do mundo do futebol. Não poderia ser diferente. E até o apito final, no dia 3 de junho, o time de Alegre seguirá sendo o alvo das lentes, microfones e perguntas dos jornalistas. E qual a primeira questão de praticamente todos eles? Mas, fácil, a Juventus é favorita? Todos devem encarar esta semana com grande serenidade, preparando a partida, sem ansiedade. Devem se preparar cada dia porque, de outra forma, não vamos chegar preparados no sábado. O que se tem agora é otimismo. Otimismo se tem, mas não me parece justo dizer que a Juventus é a favorita. É uma final com o Real Madrid que nos últimos três anos venceu duas Champions e nos últimos quatro anos jogou três finais. Já nós, jogaremos duas com esta. É um time que está habituado a jogar finais, assim como é a Juventus. Precisamos ter muita convicção, grande autoestima, e isso se tem. Mas também a consciência de que vamos jogar uma final contra o Real Madrid, onde eles são claramente os favoritos. Não, não existe favoritismo na final. São duas equipes que fizeram por merecer para chegar a esse ponto. E, para mim, realmente não existe favoritismo. Vamos ver. São dois times importantíssimos se enfrentando. Dois grupos belíssimos que mereceram estar nessa final e que o melhor vença. Mas eu espero que sejamos nós. Se o favoritismo para a partida não está exatamente claro, parece unanimidade de que esta Juventus está mais preparada e mais forte do que aquela que perdeu a final para o Barcelona em 2015. Quem diz é um dos jogadores que estava lá. Vivo como todos que estavam há dois anos. Estamos melhores e a qualidade técnica cresceu. Chegamos melhores para esse jogo e devemos mostrar isso no sábado. O sentimento em Turim é que essa Juve, que chega a car de fim, victa na competição, é capaz de enfrentar qualquer adversário. Até lá, todos os passos da velha senhora serão acompanhados. Mas o que o time de Buffon quer mesmo é ser o centro de todos os flashes quando a competição acabar e ele estiver levantando a orelhuda para que todos vejam.